Fala meus lindos, tudo bem com vocês? Marinhos, é o seguinte, eu vou falar um pouco baixo aqui Um pouco baixinho, porque já é meia-noite e três Eu não posso gritar não, tá bom? Mas, hoje é terça-feira, amanhã, hoje no caso Que é o dia que esse vídeo tá saindo, é quarta-feira E eu preciso gravar esse vídeo pra hoje, quarta-feira, tá bom? Na real, já não é mais terça-feira, hoje é quarta-meia-noite É, buguei, buguei muito E manos, logo de começo, ó, deixa seu like, tá bom? Se você quer mais vídeos assim, se você quer vídeos de Minecraft Deixa o like, se inscreve no canal Tava vendo aqui que, ah, mais ou menos 50% das pessoas que assistem o canal não é inscrito Então se inscreve aí, pra gente tentar bater 100 mil inscritos até o final desse ano Ok? Tô esperando você, tá? Enfim, vamos lá, vou jogar um modo novo de Minecraft aqui Eu tô com esse Skyblock aqui, mas eu não sei como é que funciona muito bem não Eu baixei aqui pra fazer um teste, espero que eu saiba jogar um pouquinho, né? Vamos lá, eu acho que o nosso objetivo é chegar naquela ilhazinha ali Ixi, eu não tenho mais o C porque o ótimo faz e não está funcionando mais Que merda, hein? Sei que é o seguinte, a gente usa isso aqui Deixa eu ver se é assim mesmo que funciona isso aqui Eita, já tô, meu Deus, bugou aqui, deu um lag Eu sei que esse negócio é assim, coisa aqui Uma coisa aqui Aqui a gente faz isso E aqui a gente faz isso É isso? Não sei, mas a gente tá tentando, ok? É, tá bom Aqui a gente bota isso aqui, quebra isso aqui Bota, lava É, não era assim que funcionava isso aqui Mano, ferrou Eu acho que eu já acabei com o jogo Que merda Porra, não sabia Bom, enfim, já estamos aqui de novo Quebra aqui, ok Eu acho que agora eu vou fazer certo A gente quebra aqui E bota a lava aqui Aí vai virar pedra Palmas pra mim Aí a gente vai formar pedra Sumiu Ok, eu fiz cagada Eu tenho que ter uma picareta Então a gente vai quebrar a primeira árvore, né, manos? Vamos ser inteligentes, né, Iguinho? Primeiro você quebra a árvore A gente já faz aqui, ó Muita madeirinha E já lança aqui uma craft tables Que a gente já faz uma picareta Porque a gente vai precisar dela Mano, você é burro, cara Que loucura Igor, Igor, pelo amor de Deus Como você é burro Não, Igor, você não fez isso não, velho E você não fez isso não, né, Igor? Porra, 20 anos de Minecraft Fazer um negócio desse aqui Mano, tá de brincadeira com a minha cara Não é possível Não! Mano, é pra vir pra mim Aí, vem pra mim Idade da pedra Vambora, filho Vambora formar as pedrinhas aqui A gente precisa Ah, não, 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 não Fiz cagada aqui Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu botar a terra aqui Aí, não sei se vai estragar o negócio, né Mas a gente Vai, vai, vira a pedra A gente fica aqui assim, ó Vou arrumar as pedrinhas aqui rapidão E a gente vai ver Em que vai dar Ok? A gente vai fazer aqui Uma picareta de pedra Só pra poder ficar mais forte já, né Mano, as coisas estão quebrando aqui Caindo em cima da lava, velho Pelo amor de Deus, ô Mujanga Ajuda aí, mano Mano, esse jogo aqui tá ultrapassado Tá... Não Tá novo Como é que eu vou pegar comida? Vai ser a maçãzinha da árvore? Também sim Ok, aqui já vem aqui, ó Livrinho Já faz aqui, ó Uma porrada de laje Porque já vai dar bastante laje, né 42 lajezinha que a gente precisa E eu vou dar uma expandida aqui Em volta dessa árvore Pra poder, né Os negócios vão cair longe dela, né, mano Os negócios vão cair longe Já deu uma expandida na nossa ilha aqui Muito louca Eita, nós Vou perder esse bloco aqui Vou não, vou Ai, perdi a laje lá Foi embora, velho Enfim, o objetivo aqui, mano É Tentar fazer um negócio muito grande A gente tenta fazer, né A gente vai tentar A gente vai tentar Sobreviver com o que a gente tem Nesse mini mundo Flutuante Pronto E agora já não tem mais risco Da arvorezinha cair toda pra fora Eu quero que dropa uma arvorezinha Porque a arvorezinha é GG, mano Aqui, dropou Graças a Deus Amém Ó, dropou dois Ó, maravilha Ótimo, ótimo, ótimo Tamo, tamo indo bem Tamo indo bem Daqui a pouco, mano Isso aqui vai virar um mega mundo Ih, apesar que a gente tem que chegar Naquela ilhazinha ali, né Acabei de ver que tem uma Acabei de ver não Já tinha visto antes, tá Mas tem uma ilhazinha ali Pra gente poder ir lá Fofocar, ver a vida dela Agora o que a gente faz Minha mandinga muito louca aqui Deixa eu achar isso aqui Madeira Mais um de altura aqui E a gente lança aqui assim E aqui assim Pra poder crescer uma árvore Muito grande aqui Pra que que eu fiz um baú, mano? Você tem um baú ali, véi? Tudo burrice Aqui a gente já deixa aqui Nossa craft table E aqui a gente deixa Nosso baú duplo Porque agora a gente tem Um baú duplo, não é mesmo? Bota aqui assim Uma terrinha Planta aqui Tomara que ela cresça aqui Daqui a pouco a gente expande Esse local O problema é que daqui a pouco Eu vou precisar de comida Eu não sei como eu vou arrumar comida Nesse jogo, não Não sei se esse jogo Tá ultrapassado Eu baixei por aí Que eu achei na internet Eu já via vídeos disso aqui Eu gostava Na real, eu gosto Tem uns que vem Aqueles blocos de surpresa Sabe? Aqueles lá Eu quero ver como é que é, véi Caramba Meu Deus, os negócios estão Caindo na lava, véi Vou ficar assim mesmo Vou ficar aqui em cima Aqui, ó Que eu sou Vida louca, filho Ó Não consegue, né? Boneco lento Não pega o negócio rápido, véi Mano, eu não posso ficar sem coração Ei, mano Isso aqui não vai dar certo não Vou ter que tirar isso aqui Eu acho que naquele baú ali, véi Eu tenho que fazer uma ponte Pra ir até lá, véi Eu tenho que fazer muito Uma ponte pra ir até lá, véi Um packzinho aqui, ó De laje Já conseguimos ir lá, eu acho Tomara que tenha alguma coisa interessante Naquele baú Que tem um baú lá Tomara que seja comida Consegui chegar aqui Melancia e obsidian Obsidian Semente de melancia Ok Essa aí, mano Eu tô sentindo Se eu destruir uma areia Já era tudo, ó Eita trepe, hein Ok Consegui destruir tudo aquilo ali Vou deixar isso aqui Essas coisas aqui, mano Porque, né Nunca se sabe Quando você vai morrer Ai, vamos formar mais pedra Plantei uma abóbora aqui, véi Vou ter que me matar aqui rapidinho Pra ver o que que rola Deixa eu ver Morri Ok Acho que eu voltei com a vida full Tá ótimo Minhas coisas estão aqui Isso vale? Não sei, tá bom Não sei se vale Fornalha, filho Fornalha Pra que você vai querer fornalha? Você não tem nada pra assar na fornalha Tenho pedra Mano, como é que você é nesse portal, véi? Não sei De lado, mas de outro lado Vamos lá dar uma expandida na ilha Que nós é isso mesmo, alec Aqui, ó Já pega aqui Já faz mais laje Não O que que eu tô fazendo na minha vida, mano Meu Deus do céu É aqui que faz laje Faz aqui, ó Dois pecos de laje, filho Já vamos dar uma expandida aqui, filho Ó Tem Sacos aqui, véi Um, dois, três Um, dois, três Poxa, isso aqui tá bem expandido, hein, filho Olha isso Precisamos de mais terra aqui, ó Ok, a gente pode pegar essa arvorezinha aqui, ó. Ih, pegar essa terra. Não cai terra. Não cai terra. Ai, meu Deus, perdi três terras, velho. Não, não era essa arvorezinha. Tomara que dê bastante maçã, mano. Vou guardar pra gente fazer umas plantações muito loucas depois. Na real, eu vou fazer agora. Tira essa daqui. Laje aqui pra me poder substituir. Ok, eu acho que tá bom. Agora é só tampar isso aqui. Só tampar isso aqui tá... GG, GG, GG. A gente escolhe uns lugares pra plantar umas árvores, tá ligado? Agora aqui assim, a gente bota tipo uma terra. Por enquanto assim tá bom. Só acho. Agora a gente bota aqui, bota aqui, bota aqui. Planta aqui, planta aqui e planta aqui. GG. Só esperar crescer agora. Então, vamos lá. Bom, mano, eu fiz uma gabiarra muito louca aqui Que eu não sei se vai funcionar Na real tá funcionando, né? Fiz aqui pra não ficar quebrando o meu negócio Toda hora que eu quebro aqui Cai em cima da lava, aqui ó, tá vendo? Vai pra cima da lava e tal Aí eu perco o negócio, tá ligado? Então aqui é mais econômico Eu tampei a água também Tava cair na água também, tava chato pra caramba Enfim, mano, eu acho que é isso Não sei se tem muita coisa de mapa fazendo isso aqui Mas, pelo que eu vi aqui Dá pra gente poder criar uns mapas muito loucos Eu acho que eu posso criar um mapa muito louco Uma versão muito da hora De desafio nesse modo de jogo Se vocês gostaram Deixa seu like aí E também se inscreve, tá bom? Mas comenta também o que vocês acharam Que talvez eu possa trazer o meu modo desse jogo aqui Eu posso trazer Sei lá, minhas próprias regras Ou meus próprios desafios Faço uma criação aqui no Skyblock E trago pra vocês uns videozinhos bem legais O que vocês acham? Comenta aí, beleza? Eu vou ficar por aqui Se tem mais alguma coisa demais Que dá pra fazer nesse modo aqui Que é o normal Comentem também Me ajuda aí Que eu vou deixar salvo o mapa Que até alguém me responda Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu E até o próximo vídeo, meu lindo Um beijo E até sexta Sexta-feira tem vídeo Rainbow Six Já vou deixar avisar E até sexta Tchau 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 Tchau